Você está estudando para a PM Bahia e está sofrendo com as proposições? Então esse quiz é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar proposições da banca IBFC para o concurso da PM Bahia. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e assim você vai estar dando o primeiro passo para transformar a história da sua vida. E vamos lá, aqui estão minhas redes sociais, troca o like e siga de volta. E caso você não saiba, toda quinta-feira, terça e quinta, tem o nosso quiz 3 horas da tarde aqui no Instagram, não, perdão, aqui no YouTube. É porque no Instagram e no Facebook as questões vão na segunda e na quarta. E na terça e na quinta, 3 horas, solução aqui. E hoje é a vez da PM Bahia, saiu esse editalzão aí, né? E vamos juntos, não sei se você sabe, mas toda sexta, 8 horas tem aula para a PM Bahia aqui no canal, gratuita. Ah, quanto custa? Custa você vir aqui, assistir e começar a transformar a sua vida, tá bom? Vamos lá. A proposição composta. Galera, existe proposição simples e composta no raciocínio óptico. Proposição simples são só frases. Por exemplo, Renata é alto, Marcão é baixo. Isso é uma proposição simples. É óbvio que proposição simples envolve mais algumas coisinhas, mas para você entender melhor isso daqui vai, tá? E também existem as proposições compostas. As proposições compostas têm os conectivos lógicos, que são E, O, 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 C, então, isso aí somente C, tá bom? E aí, sempre que você for fazer a questão, o que você vai fazer aqui? Você vai sublinhar o que é importante. Isso, no método MPP, nós chamamos de método dos 50. Por quê? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão, que assim você identifica o que o problema quer. Então vamos lá, vem aqui comigo. Se João mentiu e Jorge não falou a verdade, então Jonas não mentiu ou Joaquim estava confuso. Caramba, tem um monte de coletivo, calma. Pode ser decomposta em quatro proposições simples, P, Q, R e S. Onde P é igual ao João mentiu, aqui, Q, Jorge não falou a verdade, R, Jonas não mentiu, S, Joaquim estava confuso. Assinale a alternativa que representa simbolicamente a proposição composta. Galera, ele quer representar simbolicamente, ou seja, ele quer tirar da frase e colocar essas letras. Para melhorar, caso você nunca tenha visto isso, eu vou reescrever a frase aqui. Se João mentiu, vou escrever aqui, e Jorge não falou, vou dar uma abreviada, não falou a verdade. Não abreviada não, vou deixar, não falou a verdade. Então, Jonas não mentiu, ou Joaquim estava confuso. Confuso. Deixa eu ver aqui se eu estou na frente. Não, estou na frente não. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Aqui, onde aparecer P, você vai botar João mentiu, onde aparecer Q, onde aparecer João mentiu, você vai botar P, é o contrário. Onde aparecer Jorge não falou a verdade, você vai botar a letra Q. Onde aparecer Jonas não mentiu, você vai botar a letra R. E onde aparecer Joaquim estava confuso, você vai botar a letra S. E é óbvio, o símbolo dos conectivos. Muita gente tem dúvida quando aparece o sentão. Por quê? O símbolo do sentão é a seta. É uma seta, caso você não saiba. A seta, ela sempre entra onde está o então. Tudo bem? Aqui é o conectivo E. O símbolo do conectivo E é um chapéu. E aqui é o conectivo O. O símbolo do conectivo O é um V. Tá bom? Você quer aprender isso, aqui na descrição eu coloquei um vídeo que eu ensino como você montar qualquer tabela verdade em apenas três passos. se eu falo desses conectivos. Tá bom? Então, quando acabar, esse aqui vai te ajudar. Você vai aplicar isso que eu estou te ensinando nesse vídeo e o que eu vou te ensinar no próximo vídeo e vai ver tua vida mudar completamente no raciocínio lógico. Agora vamos lá. Aqui está escrito João Mentiu. João Mentiu é a letra P. Então bota P. Aqui está escrito Jorge não falou a verdade. Jorge não falou a verdade. é a letra Q. Aqui está escrito Jonas não mentiu. Jonas não mentiu é a letra R. E aqui está escrito Joaquim estava confuso. Joaquim estava confuso é a letra S. Ou seja, como é que fica a representação simbólica? Fica P e Q. P e Q. Então R ou S. Qual é o meu gabarito? É a letra D. Marco V da Vitória. Era só isso que ele queria. Passar da simbologia da frase para a simbologia. Fica ligado. IBFC cobra isso e você não pode errar. Aluno MPP. Pega uma questão dessa e resolve muito rápido porque a gente trabalha muito bem isso. Tá bom? Agora, faça isso. Assista a aula aí de tabela verdade. Como montar em apenas três passos. Você vai aprender a montar qualquer tabela verdade com duas proposições, com três que são as que caem. Eu ensino. E também aqui embaixo tem um link do nosso curso. Clica aí. Vem assistir uma aula do nosso curso gratuita. E também vê os casos de sucesso e os bônus que nós estamos oferecendo para te auxiliar nessa caminhada. porque juntos nós vamos conseguir essa vaga. Tá bom? Beleza? Então, galera, foi isso. Semana que vem eu estou de volta com mais um Quiz MPP. Três horas da tarde. Quem está comigo, terça com o Marcão. Valeu, galera. Um beijo. Te aguardo no nosso curso e na próxima aula. Valeu! Um beijo.